1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 1, 2 É 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 9, 3, 2 O meu punga torta, o meu punga treme, a unibata onde esteja a terra. E creme de alegria, de amor, de emoção, e o grupo a unibata, nós todos somos irmãos. O meu punga torta, o meu punga treme, a unibata onde esteja a terra. E mais que hoje é dia santo, um, dois, três, dia de papo de Deus. O meu punga torta, o meu punga torta, o meu punga treme, a unibata onde esteja a terra. O meu punga torta, o meu punga torta, o meu punga treme, a unibata onde esteja a terra. Música 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 Música